O zagueiro está sem pai nem mãe, só que não, ele se recupera no lance, manda para o gol, pega o goleiro. Estava faltando chance para passar a frente no placar, mas está aí o... Gol! E o golaço de Peixinho! Está aí o replay, boa cobrança de escanteio para a área, e depois veio um cabeceio de quem sabia o que estava fazendo, belo gol.